Então assim, entendam essa era digital Como é que eu vou fazer Pra que eu quero tanto e-mail? Quer sim, porque você precisa Começar Mas você tem que entender que você vai evoluir E pra você evoluir Você precisa de cliente E para o cliente chegar até você Ele precisa entender que você tem Uma equipe profissional Mesmo que a equipe seja apenas você Ele precisa entender que você tem Departamentos, que você tem organização E essa questão Dessa estrutura Ajuda justamente nesse sentido Dessa organização Então assim, olha Eu vou lá, entro em contato Vi que a Kessa já saiu Na frente porque tem um site Bacana, tem um site interativo Tem um site que é uma linguagem Que fala comigo E aí eu decido Que eu vou lá fazer um orçamento com Kessa Aí eu clico lá pra fazer um orçamento E Kessa não tem essa ferramenta do orçamento Chegar até o e-mail dela Ou Kessa simplesmente Só tem um número lá do WhatsApp Vou lá falar com ela E aí Eu pego Vou lá falar com ela E quando eu vou falar com Kessa Kessa não tem Um e-mail formal pra me dar Ela me dá lá o O Kessa Delicinha Arroba hotmail.com E agora? Ou então Dá lá O Kessa É 1988 Arroba hotmail.com Esses e-mails Ah Kessa Eu tenho esse e-mail Você deve estar rindo aí agora Eu tenho algo parecido Sim Mas eu estou lhe dizendo Que pra modo informal Tranquilo Mas pra formalização Não Então como é que você quer vender mais Pela internet Se você não formaliza o seu negócio Como é que você quer vender mais pela internet Se você não sabe nem o que você está vendendo Então Você precisa entender o seu negócio E pra você entender o seu negócio melhor Você precisa se atualizar E qual é a atualização do momento? A era digital Então vamos pra internet vender? Vamos Vamos lá Como é o meu passo a passo? O que é que eu posso fazer? Ah Kessa disse lá na live dela Que a primeira coisa Eu tenho um site Ela está falando tanto Sim A primeira coisa É você ter um e-mail Sim Então não é É falando algo implícito Pra vocês não É literalmente escacarado Nós precisamos Essas são as duas ferramentas principais Que você precisa ter inicialmente Um e-mail Formal Profissional E você precisa Que nós chamamos do corporativo E você precisa do seu site Tá? Porque você vai estar lá Com o seu Instagram Da página profissional Ok Mas você não vai conseguir Transmitir pro seu cliente Pelo Instagram As ferramentas que um site Tem pra poder Produzir melhor O que você gostaria De falar com o seu cliente Você não estando Frente a frente com ele Então Esse modo Essa linguagem Né? É implícita Essa linguagem Não verbal Que é o que o seu site É pra O seu cliente É isso que você precisa Se preocupar Então você que já tem um site Aí que criou E que criou Nessas plataformas Que a gente sabe Que existem Qual é o Aí eu lhe pergunto Qual é o acompanhamento Que você tá tendo disso Para além de ter Tudo isso Pra que eu possa vender melhor Que esse é meu negócio Pra que eu possa Impulsioná-lo melhor O que é que ele pode fazer por mim? É simplesmente criar um site pronto? Não Você precisa de uma equipe Por trás disso A equipe precisa impulsioná-lo Pra quando forem pesquisar você E você aparecer A equipe precisa lhe orientar Pra você saber Quantas pessoas Estão visitando o seu site Quantas pessoas estão comprando Quantas pessoas tiveram curiosidade Quantas pessoas acessaram As pessoas conseguiram Quantas entraram em contato Naquele mês Então Uma equipe de suporte técnico Ela lhe ajuda Em todo esse processo Só que ela só vai lhe ajudar Em todo esse processo Pra aumentar a sua produtividade Se você estiver De acordo Com todo esse processo Que ocorre Com todo esse momento Ah, pra eu poder Você ter tudo isso Você precisa ser Expert Em tecnologia? Não Não Você só precisa ter A vontade de aprender E a vontade de vender mais Então Hoje Você pode até É usar Os seus consultores Pra que Seus consultores Venham Seus representantes Comerciais Venham vender Seu negócio Mas com certeza O momento Que hoje vivemos A internet Ela alavanca Muito mais Sabe por quê? Seu consultor Tá aqui na Bahia Ou tá em Em outro estado No seu estado No seu estado Seu consultor Vai fazer todo O seu processo Ali na zona dele De conforto Que é até onde Ele pode ir Mesmo que você Tenha a capacidade De levá-lo Pra outro lugar A internet não Ela leva Pra o mundo inteiro Você estando em casa Apenas nessa tela Como eu aqui agora Estou fazendo Com vocês Eu tô aqui na Bahia Na cidade de Salvador E vocês que estão aí Em outros estados Me acompanhando Esse é o poder Da internet Esse é o poder Da área digital Você vai vender O seu negócio Aqui e pra onde Você quiser Então essa potência Muito vai depender De como você Coloca ela Para a sua empresa De como você Se coloca Nesse processo